Ela é atriz e tem se dedicado à carreira de apresentadora. Chegou a fazer sucesso nas telinhas com o seu programa Esquenta, que era exibido no início das tardes de domingo e teve cinco temporadas na TV Globo, Regina Cazé. Mas, segundo informações do colunista do UOL, Ricardo Feltrin, o novo programa que a Globo estava preparando para Regina Cazé não vingou. Toda a equipe já foi desmobilizada, inclusive uma parte já foi demitida. Uma triste notícia para a apresentadora. Porém, ainda não é o fim da carreira de Regina Cazé. Aos 64 anos, a atriz e comediante não vai ficar sem trabalho, informa o colunista. É que a emissora já prepara a volta da atriz às novelas. O retorno de Regina Cazé deve ocorrer no próximo ano, na novela Troia, da autora Manuela Dias, conforme antecipou o site Notícias da TV. Inscreva-se no canal Notícias do Momento e ative o sino. Assim, você receberá notificações sobre novos vídeos. Aqui, você fica bem informado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.